Passa a bola, mané, rola a bola no pé Tem que dar um papo reto pra tu ter o que tu quer Passa a bola, mané, rola a bola no pé Tem que dar um papo reto pra tu ter o que tu quer Rola aí, gente! Os humilhados serão exaltados, meus amigos podem crer Se hoje você está forte, é melhor fortalecer Se lembrar daquele amigo que te pediu atenção Mas você nem deu ideia por que tem marra de cão Nossa vida é sinistra, é igual rodas gigante Pra subir é rapidinho, pra descer é no instante Então seja humilde amigo, no blindão do dia a dia Para com essa neurose, olho grande e simpatia Porque Deus te abençoou, te deu boa condição Mas não seja egoísta, fortaleça seu irmão Não sei se você é humilde, mas tem marra de patrão A consciência faz a linha pra não ter vacilação Passa a bola, mané, rola a bola no pé Tem que dar um papo reto pra tu ter o que tu quer Passa a bola, mané, rola a bola no pé Tem que dar um papo reto pra tu ter o que tu quer E se disse em meu amigo, e me chama de irmão Lá franhas de falsidade, isso é vacilação As oportunidades pintam, basta só tu ter juízo Se não dá pra tu cumprir, fortaleça seus amigos Eu sou o máximo de cacuia, o rap chegou ao fim Se tu tem muitas mulheres, vê se passa o mal pra mim É, passa a bola, mané, rola a bola no pé Tem que dar um papo reto pra tu ter o que tu quer Passa a bola, mané, rola a bola no pé Tem que dar um papo reto pra tu ter o que tu quer Passa a bola, mané, rola a bola no pé Tem que dar um papo reto pra tu ter o que tu quer Passa a bola, mané, rola a bola no pé Pra tu ter o que tu quer Tem que dar um papo reto Pra tu ter o que tu quer Tem que dar um papo reto Pra tu ter o que tu quer Tem que dar Pra tu ter o que tu quer É um papo reto Pra tu ter o que tu quer